Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando 65 de hoje. Sexta-feira, 11 de maio de 2012, vamos ao chefe. Sangria na saúde. O hospital jogava a médica no lixo. Palavra de Felipão. O Romário tem tudo para ser governador. E mais, na sessão ataque, fusão tem-se de virada e se classifica. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com alguma notícia de capa do seu jornal de um dia, você vai saber junto com alguma notícia social de outro chico e com algumas notícias do site pronteiro do seu filho pontual. Começa domingo, como são o reloginho do dia do seu jornal de um dia. Papai, eu aprendi um reloginho só para ir. Quando eu vou ter o mesmo? Faça o seu filho feliz com a pelas princesa, mais nada noventa. Vou mostrar o reloginho do dia do seu jornal de um dia. São os versos no busco para você escolher. Tem o modelo do Doc, tem o modelo do Unlantern, tem o modelo da peleão charmosa. Dê um presentão para o seu filhinho ou netinho. Você faz alegria do criançado que eu tenho a peleão churrasqueira do dia do seu jornal de um dia. Começa domingo, é a promoção reloginho do dia do seu jornal de um dia. Como o Rui gosta de ler. E mais, hoje tem o seu curinga da promoção mini churrasqueira do dia do seu jornal de um dia. E mais, ganhe 70 reais de pontos para teatro e shows. Mais detalhes na página 39, ninguém achou eu a ver do seu jornal de um dia. Ok? Yes? O Jornal André Moinho começa agora. Estas e outras notícias você vai saber mais no Jornal André Moinho que já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rui gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Tudo pronto para o churrasco? Prontinho, prontinho, meu amor. 10 quilos de cartão, 30 litros de bebida e 3 quilos de farófona. Tá faltando a carne. Tá lá na sala. Busca. Tem um jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas 10 selos mais R$19,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Hidra mais. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio. 88. Engenho Novo. Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o CEP Operador 21-2461-0. CEP 20715-003. CEP 20715-003. CEP 20715-003. CEP 20715-003. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar. Comentário. Elogio. Sugestão. Ou crítica. Reuniões. Sexta-feira. Sete e meia da noite. E domingos. Às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pinhandinha Por que a Loura bebeu café? Não sabe? Porque achou que é a Coca-Cola quente. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Sangria na saúde. O hospital jogava remédios no lixo. Escândalo. Entre as irregularidades encontradas em seis hospitais filiais do Rio, Andaraí, Bom Sucesso, Feridões, Lagoa, Ipanema e Carlos Fontes, está o desperdício de equipamentos. Detais na página 7 do seu Jornal de Rio. Na página 25, na seção Economia, caixa reduz juros para a compra de carro zero, penhor e construção ou reforma de imóveis. Tráfico sequestra e leva para a Manguinhos três bombeiros que combatiam a Dengue. Detais na página 14, na seção Rio de Janeiro. Na página 38, na seção Ataque, Flusão vence de virada e se classifica. Com gols de Leandro Eusébio e Fred, Tricolor bate o Inter por 2 a 1 e caiu Boca nas quartas na Libertadores. Palavras de Felipão. O Romário tem tudo para ser governador. Técnico que deixou o baixinho fora da Copa de 2002, lança a candidatura do ex-jogador ao Palácio Canabá. Romário pode ser o melhor político do Brasil, disse o Felipão. Detais na página 32 do seu Jornal de Rio. Monsenhor José Mariano Sibia, Monsenhor Sérgio Guaranoema e mais seis sacerdotes acusados por periaste infantil. Mendoza Argentina, Monsenhor José Mariano Sibia. Monsenhor Sérgio Buena Nueva devem declarar justamente com seis outros sacerdotes, no caso de alegado abuso sexual de um jovem de 14 anos de idade, por um vigário da paróquia de Nossa Senhora do Monte Carmelo, do departamento de São Martins, que ocorreu há mais de 10 anos. Este é o caso que o MDZ colocou os reforços há algum tempo, onde relatávamos abuso de criança a ser mencionado. Como esperado, o arcebispo nunca enfrentou a situação de forma clara e há alguns anos de luta silenciosa o caso foi aceito pelos tribunais. Embora os Monsenhor Sérgio não tenham sido notificados oficialmente porque foram transcidos para outras paróquias, o processo já está em andamento e deverá ser revelado na justiça para as vítimas e mais de 20 casos foram oficialmente na diocese local, que por diversas razões não deve ter saído à luz pública. Carlos P. Egrin, diretor do Colégio Verbo Divino, foi acusado de abusos sexuais. Em meio anônimo, acusa de abusos sexuais a Carlos P. Egrin, ex-reitor do Colégio Verbo Divino. O bispo de Tian, mencionado em denúncia de abuso, o abusado disse assim, me atacou com insumos. Chile. Após a reunião de hoje, o conteúdo de um e-mail anônimo para anunciar abuso sexual contra jovens do Colégio Verbo Divino, que mencionou o ex-presidente do estabelecimento e o atual bispo de Tian, Carlos P. Egrin, essa tarde, quer dizer, numa tarde, no ano passado, dissem religioso, ser atacado com mentiras. De acordo com a terceira, seria um aluno do Colégio que escreveu o e-mail, mas não há registro de ex-alunos que não chamam a atenção. Vai continuar a investigar o caso para descobrir quem escreveu o e-mail, que envolve mais uma igreja católica, em caso de abuso sexual. Onde há fumaça? Há fogo, diz o ditado. E agora, as notícias do site Ofro Chico. Gilberto Gil participa de show de lançamento no Rio. Cantor topou participar do lançamento do novo trabalho de Arthur Maia. Gilberto Gil participou do lançamento do novo álbum de Arthur Maia, intitulado O Tempo e a Música, no Teatro Rival BR, na noite de ontem, quinta-feira, dia 10, no centro do Rio. Flora, esposa de Gil, acompanhou o marido no evento. O show de lançamento ainda contou com a participação de Aline Calisto. Ex-cunhado de Jennifer Hudson, disse a inocente de assassinatos. O acusado assegura que não matou a família da atriz. William Balfour, ex-cunhado de Jennifer Hudson, negou, durante seu julgamento, as acusações de assassinato em 2008 da mãe, irmão e sobrinho da atriz. O homem de 30 anos e ex-marido de Julia Hudson, irmã da ganhadora do Oscar, afirmou que é inocente através de um vídeo gravado pela polícia e que foi apresentado no julgamento na corte de Chicago. O jurado poderia iniciar as deliberações anteontem, quarta-feira, 9 de maio. A atriz e a polícia continuam achando que ele é o culpado dos assassinatos. Jack Cooey, platinada. Agora, além do corpão, Jack Cooey está mega louro. Jack Cooey mudou o visual e postou no Twitter as madeixas mais louras do que nunca na noite desta quinta-feira de a 10. A ex-poniquete apareceu com os cabelos platinados e hiperlisos. Gravidinha, Mel Lisboa vai ao cinema. Ela aproveitou para assistir a pré-estreia de Luz nas Trevas, a volta do Bandido da Luz Vermelha. Mel Lisboa foi ao cinema curtir a pré-estreia do filme Luz nas Trevas, a volta do Bandido da Luz Vermelha, na noite de ontem, quinta-feira, dia 10, em São Paulo. Grávida, ela estava acompanhada do músico Felipe Rosiano. Cara, o marido dela, né? E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. Neuza Borges se revolta com o apresentador do Muito Mais. A atriz ficou abalada com os comentários de que Gominho fez sobre ela no ar. Com os comentários que Gominho fez sobre ela no ar. O bicho pegou ontem do Muito Mais, apresentado por Adriana Galisteu na Band. Tudo porque Gominho, um dos apresentadores da bancada do programa, ofendeu Neuza Borges no ar. Segundo ele, a atriz não teria condições mal em Copacabana, então a surdo de o interesse manda para Bangu, o bairro da zona oeste da cidade, onde os lugares são mais baratos. Neuza, cujo trabalho, cujo último trabalho na TV, Fernando Galisteu, a gente que terminou recentemente, e não é de autoria da Gloria Pérez, ligou para a produção muito mais, que chegou a colocá-la no ar. A atriz chegou a reclamar, mas o programa que chegou ao fim inteiro, que se encerrar tudo, ele fez o que a Zou. Na quinta-feira, já 10, falaria com a atriz novamente no ar. Quer dizer, ontem, né? Ah, o problema, então, a... O Gominho falou, anteontem, não ontem, anteontem. O Gominho entrou em contato com Neuza Borges, que ainda muito nervosa, rebateu as críticas de Gominho. Aos prãos, a atriz que o tem mais corretando de carreira, detonou o programa de atriz. Estou péssima. Ele falou uma coisa gravíssima. Tenho certeza que toda a profissão foi contra ele. Esse cara me mandou morar na Coá, bem em Bambu. Mal sabe que quando vim para o Rio, já morreu nesses lugares. E se hoje mora em Copacabana, é porque eu posso sustentar minha família e viver aqui. Seja, ela foi o Neuza, cuja cidade natal é Florianópolis, Santa Catarina. Em janeiro deste ano, Neuza Borges sofreu um AVC. Preocupados com a sua ajuda, a atriz, amigos e familiares ligaram para prestar solidariedade logo após o programa. Minha filha está ligando para mim. Meu telefone não para. Todos estão revoltados com o que ele falou. E com o meio do dia eu tenho um infarte. Disse a atriz, nervosa. Neuza ainda lamentou o fato de não ter sido escalada para a novela Salve Jorge, próxima à fama global das nove de Gloria Pérez. Isso devido ao fato de eu estar morando mais em Salvador do que no Rio atualmente. Já não basta ser dispensado da novela por causa de duas passagens de anão, ainda tenho de ouvir tudo isso. Eu não mereço. Todos sabem que moro em Salvador, que é por isso que fui dispensado. Ele diz que só faz novela da Gloria, ainda como por ela na história. Ela gosta de mim, por isso o escala tem de uma carreira de muitos anos, lutando, trabalhando. Ele não pode colocar meu nome no lixo, disse Paulo Neuza, um pouco amado. A atriz também se mostrou muito chateada com o fato de a dona do Salvador falar sobre o processo que ela mora contra a história de São Monito da Tijuca por ter caído do alto de um carro alegórico e se machucado feio. Por que Gominho fez isso? Ela falou sobre esse processo, já foi fazia dez anos e ainda não acabou. Doeu demais. Você leva quarenta anos para fazer uma carreira e ele destruiu tudo em quatro minutos. Ele não sabe o que está falando. Poderia estar no lugar dele. Garanto que tenha mais talento em que o filho de escola. Apesar do que o livro ainda atriz diz que não vai acionar a justiça. E ainda que a dose gays reviu-se ao fato de Gominho ser assumidamente homossexual. Não vou me sujar por causa dele. Amo os gays, sou madrinha dos gays, posso não ser a prata da casa, mas sou a preta da casa. Isso que ele fez comigo foi desrespeito total. Quero no mínimo que ele se retrate, que ele se retrate pelas luzes aos trancos. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho fica por aqui. Com isso aqui, um vídeo pra vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor tirar a tua vida, a minha história, a minha história, a minha história. A cobertura e o jimilical contigo, hein? Assim é, adotar. Obrigado. Obrigado.